Você aí, tá procurando as melhores contas de eFootball 2025 Mobile? Não se preocupe, eu tenho o lugar certo pra você encontrar. É o grupo do Otton Luiz. Entre agora, é 100% confiável e fale o que veio pelo JL pra você conseguir ter aquele tratamento especial. Então, maninhos, o que vocês estão esperando, hein? Vão no link agora que tá aqui no comentário fixado, vão lá no grupo do Otton Luiz e aproveitem, manos. Porque, simplesmente, tem só as melhores contas do eFootball no momento, cara. Tá top demais. Vai lá, hein? E fala, mano! Tamo de volta para mais um vídeo de eFootball 2025 Mobile, trazendo pra vocês o update 4.1.0, mano. Sim, cara! O novo update que saiu aí na Apple Store, Play Store, PCN Store, Xbox Store. Tá em todas as plataformas aí na Steam, todas as plataformas que estão disponíveis, né? Onde está o jogo disponível? E, cara, mudou algumas coisas. Novos jogadores chegando aí no banco de dados. Mudanças também aí que a gente vai ver no game. E vem comigo que eu já vou te mostrar tudo isso. Muitas novidades aí. Um novo evento. FIFA e Konami firmaram oficialmente a parceria. E agora vocês vão conferir tudo isso nesse vídeo aqui, né? Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Pra continuar acompanhando todas as informações. E não esquece também de me seguir nas redes sociais. ArrobaJTalSports. Mas, antes da gente começar o vídeo, eu quero falar pra você sobre a LS Internet Inlimitada. Que é o serviço de internet móvel, tá? Que você pode utilizar aí no seu smartphone. Seja ele Android ou iOS. Você pode usar o mês todo sem se preocupar com o limite de pacote de dados. E você pode usar onde você estiver. Saiu de casa? Não se preocupe de ficar sem internet e sem acessar suas redes sociais. Acesse agora o link aqui na descrição. E vem pra LS você também. Agora vamos nessa, ver tudo que tá rolando no eFootball 2025 Mobile. E bom, mano. Entrando no jogo hoje pela primeira vez, vocês vão precisar atualizar o jogo, né? Vai na Play Store e atualiza. O meu foi 800 megabytes aí. Pra muita gente foi menos. Então, você vai precisar atualizar. Depois você vai entrar no jogo e vai baixar aí os dados de adição, né? Da atualização ao vivo, tá? Então, você precisa fazer o download de atualização ao vivo dos elencos mais recentes e tudo isso, tá? Depois, a Konami vai pedir pra você instalar também a narração, tá? Eu tô usando a narração do México aí, tá certo? Ó, pesquisa de promoção e futebol. Aproveita esse momento para preencher uma pesquisa. Vamos ler todas as suas respostas e usaremos para melhorar o nosso serviço, tá? Menores precisam de autorização. Bom, é uma pesquisa, né? Tá rolando aí, tá? Uma nova pesquisa que a gente vai ter que responder. Eu sempre gosto de responder aqui, tá? Porque, ó, e agora a gente tem, ó, uma pesquisa de promoção, né? Eu acho que provavelmente pra que a gente possa ver que promoções a gente gosta, a gente curte, né? E aqui, pelo menos, tem o nosso idioma e a nossa região dessa vez, ó. Pesquisa de promoção. Separa um momento pra preencher. Ela será usada para melhorar nossos serviços, tá? E ela vai ficar aí por um tempinho, ó. DTE 31, você vai poder responder essa pesquisa aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver que tipo de pesquisa é esse. Ó, qual é o seu gênero? Masculino, feminino, outros? Prefiro não responder, tá? Aqui é o masculino, tá? Idade, olha só. Abaixo de 13. Bom, eu tenho já 35 anos, né? Eu já sou um coroa. Então, aqui, ó, essa é a minha idade, tá? Você que não sabe, eu sou velho. É, não parece, né? Eu tenho uma carinha de bebê, eu sei. Conte as fontes de informação Que chamaram sua atenção pra baixar a hora de jogar o eFootball. Aí, ó. Amigos. Introduções ou transmissões do jogo no YouTube. Conteúdo promocional, tá? Aí, ó. Propagandas em outdoors. Introduções ou transmissões do jogo no YouTube. Tweet, etc. Conteúdo promocional. Aí, se você viu por algum YouTuber, galera. Tá? Aí, você vai colocar aí, né? Rede social. Canal no YouTube. É... Coisas que não sejam conteúdo promocional. Introduções ou transmissões ali, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu ver se dá pra escolher. Dá pra escolher mais de um, ó. Propagandas em sites e aplicativos. É... Redes sociais. Aí, você coloca aí, né? Onde você viu, tá? Aí, ó. Introduções ou transmissões do jogo no YouTube. Exceto conteúdo promocional. Porque aí, você escolhe que viu por alguém, né? E não pela própria Konami. Tá? Conte-nos o que fazer... Não. Conte-nos o que fez você querer jogar eFootball. Eu gosto de jogar partida coop. Eu gosto do design do jogo. A experiência do futebol é realista e divertida. Promoções e eventos são atrativos. Nomes reais dos jogadores. É grátis, primeiramente, né? Tá? É popular. Eu gosto de jogar partidas PVP. Por exemplo, aqui. E eu gosto da série eFootball Pass. Pronto. E aí, mano, você vai escolher da sua preferência. Isso aí é a preferência de cada um, tá? Ó. Você assistiu algum vídeo ou postagem relacionadas ao eFootball dos influenciadores no mês passado? Que influenciadores? Afonso. Sá. Ó. Tem gente do Brasil aqui, hein? Vinícius. Luqueta. Mito. Negrete. Gabriel Espinosa ou nenhum dos anteriores? Bom. Eu assisti do meu amigo Afonso, né? E aí, ó. Que é o AF, né, galera? O AF Gameplay. A Sá. Também. Live dela. Luqueta eu não vi. Negrete eu vi. Eu acho que no Instagram do Negrete. Tá? Esses outros eu não vi, não. E aí você responde aí. Quem você assistiu, tá? Ah, Jatado, por que você não tá aí? Porque eu não sou influenciador da Konami, pessoal. Tá bom? Eu não sou influenciador do jogo. Tá? Para quem selecionou os influenciadores na pergunta anterior, que tipo de conteúdo você viu? Partidas online, eles organizando torneios próprios, colaboração com o eFootball, vídeos com anúncios de promoções dentro do jogo, detalhes sobre atualizações do eFootball. Foi isso que eu vi aqui, tá? Quais das seguintes opções você usa como fonte principal de informações sobre games? Aí você escolhe YouTube, X, que é o Twitter, né? TikTok, Discord, Instagram. Eu uso principalmente o YouTube, o X, né? Que é o que eu uso mais, tá? Inclusive, tava bloqueado esses dias aí e ficou difícil. Conte-nos quais das afirmações sobre futebol a seguir se aplicam a você. Escolha todas as aplicáveis. Eu assisto partidas no estádio, assisto transmissões ao vivo das partidas, assisto vídeos de destaque das partidas, eu confio os resultados das partidas nas redes sociais e nas notícias. Beleza? Isso aí é mais pergunta pessoal pra vocês, ó. Sabia que a FIFA e a Konami estão lançando a FIFA World Cup? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, hein? Uma série de eFootball com título de competição. Aí se você não sabia, você responde não. Se você sabia, você responde sim. E se você não sabia, você vai ver agora. Daqui a pouco eu vou te mostrar já do que se trata, mano. Porque tá simplesmente top demais. Quando você ficou sabendo da FIFA World Cup, inclusive através dessa pesquisa, você percebeu alguma mudança no que sente em relação ao eFootball? Escolha todas as opções. Bom, eu senti uma, digamos assim, um hype grande, né? Eu sinto que eu quero participar do FIFA World Cup. Quero continuar jogando eFootball no futuro. Sinto que eFootball é um grande jogo de futebol, né? E aí você escolhe outras coisas aí. E pronto, mano. Concluí aqui. E pronto, essa é a pesquisa, tá? Aí tem uma pesquisa aí, uma promoção aí, né? Pesquisa de promoção do eFootball. Que eles vão fazer aí promoções do eFootball aí, tá? E vamos lá, beleza? Graças por tu futebol, Andrés Iniesta. Sim, vamos ganhar um Iniesta de graça, cara. Esse Iniesta aqui estará completamente gratuito. É só completar algumas missões e vocês vão receber esse Iniesta grátis. Complete todas as missões para receber, além do Iniesta grátis, 8 programas de treino de posição, 8 programas de treino de habilidade e 80 mil de EXP, que são os programas de treinamento dos jogadores, né? A gente vai pegar esse Iniesta completamente gratuito aí, pessoal. Sim, tá? Então você vem aqui nas missões, ó. Vem aqui nos objetivos e vocês vêm aqui, ó, que tem os objetivos do Iniesta, tá certo? Então completem todas as missões e peguem esse Iniesta. Galera, esse Iniesta tá pegando 99 pelo treinamento que eu fiz no automático aqui. Não sei se ele pega 100, porque às vezes nos aplicativos de treinamento tá um treino, né? E depois no jogo ele pega outro nível. Mas, por enquanto tá 99, tá? E esse é o Iniesta bravo aí. Chegaram novas missões aqui, tá? Dos 800 milhões. Então, ó, as moedinhas agora já estão liberadas, ó. Mais moedinhas pra gente, tá? Aqui, ó, tá? Então a gente vai conseguir pegar mais moedas. Isso aqui vai ser muito bom pra minha conta secundária que eu tô juntando pra pegar os pacotes. E tá aqui mais objetivos que chegaram essa semana, né? Completar aí e vocês pegarem mais moedas, tá certo? Nós temos também, galera, hoje que chegou gratuitamente, totalmente de graça, um Merphys Delete, tá bom? Então a gente tem um Merphys Delete aí. Se você quer esse Delete pra colocar no time pra ajudar, coloque. Se você não quer, dispense e transforme em ímpeto selecionado, tá? Mas tá aí um Delete de graça pra todo mundo. Recebemos também um giro grátis. E olha só que maravilha, hein? A box é do Japão, mano. Sim, são épicos. Porém, são épicos do Japão. E essa box aí, daqui a pouco a gente vai girar nela e já vou mostrar também as box pra vocês. Tá certo? FIFA e Konami fecharam uma parceria. E é sobre isso que a gente vai falar agora, moleque. Sim, a FIFA e a Konami finalmente fecharam a parceria. A gente já vinha falando sobre isso. E eles oficializaram agora a parceria. Veja só a matéria. Bom, mano, aqui está a matéria oficial, tá? É do site oficial da Konami. E eles fecharam uma parceria com a FIFA. Sim, não tô falando da EA Sports. É da FIFA, tá? FIFA e Esports. Esports, que é para esportes eletrônicos. Mas isso é uma aproximação muito boa da Konami com a FIFA. E isso pode render muitos frutos no futuro. E já estão rendendo com o campeonato que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Konami e FIFA assinam acordo de colaboração em esportes eletrônicos. É um prazer anunciar que celebrou um acordo de colaboração com a Federação Internacional de Associações de Futebol, a FIFA. Para o desenvolvimento contínuo dos esportes eletrônicos em todo o mundo. Com parte desta iniciativa, duas Copas do Mundo serão realizadas em 2024 com o eFootball. Com título de competição para consoles de jogos móveis e domésticos. Então isso aí é bem bacana, tá, pessoal? O objetivo dessa colaboração, e aqui tem várias coisas aqui, tá? Nessa matéria, e a gente vai ter um torneio oficial, tá? Com essa competição aqui do FIFA e Esportes. Ele já está no game, cara. Vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Ele é um torneio aqui oficial da FIFA. FIFA World Cup 2024, tá? Olha só. Ele é um torneio que vai ser no formato 2x2, tá? Esse formato inclui 2x2 no console, e no mobile é um formato 1x1. Você pode acessar o site oficial aqui para ver mais detalhes, ó. É só tocar nesse nome azul, e aí você vai ver os detalhes. Mas como é que faz isso aí, tá? Primeiro, a gente vai ter o round 1, que é contra a IA. A gente conclui o evento e libera o round 2. A gente avança pra esse round 2, que já é um evento contra usuários. Concluo o evento para avançar para o evento de ranking no round 3. O evento de ranking, ele é um evento assim como o que a gente jogou anteriormente. Aquele evento aí que a gente acabou de jogar de assistência inteligente. Ele vai ser igualzinho, mas os principais ali se classificarão, tá bom? Então a gente vai ter um evento de ranking, e os melhores jogadores terão a chance de ser convidados para a próxima fase, tá bom? Então vai ser 1x1 aí no evento de ranking. Então os melhores do ranking ali provavelmente avançarão, né? E aí, cara, esse evento de ranking não libera agora, tá certo? O round 3, ele só fica liberado depois. Então a gente vai ter um tempo aí para jogar esse evento. Então como vocês estão vendo, o evento 1 e o evento 2, eles já estão liberados no jogo. Mas para jogar o evento 2, você tem que zerar o evento 1. Zerou o evento 1 e zerou o evento 2, você avança pro round 3, que só acontece dia 18. Ou seja, daqui a uma semana. Então não acontece agora, tá? Então esse aí é o evento. E como é que funciona? Você vai entrar no evento aqui, tá certo? E esse evento você vai ter que escolher uma seleção, tá? Lembre-se, esse evento é muito parecido com aquele evento que a gente teve da Euro. Então vamos ter prêmios baseado na classificação final da sua seleção. Então quanto melhor a seleção, provavelmente mais ela vai ficar lá em cima e menos prêmios a gente recebe. Foi assim que aconteceu na Eurocopa. Então, por exemplo, eu vou escolher o Brasil, tá? Não se preocupe que você pode jogar com o elenco que você quiser, tá? Pelo menos nesse primeiro desafio aqui, eu jogo com o time que eu quiser. Então mesmo que eu colocar a seleção brasileira, eu posso selecionar jogadores da Argentina, do México, do Paraguai, tá? De todos os países. Mas aí a gente tem uma coisa, galera, tá bom? Não pode mudar depois que selecionar. Vou apertar aqui, não pode trocar de time, tá? Selecionou, já era. Impossível trocar de time. Então vou colocar aqui seleção brasileira. Mas se você acha que escolher uma seleção mais fraca, como por exemplo o Arábia Saudita, ali, Tailândia, tá ligado? Possa ser que te dê mais prêmios. Então você tá ligado. Mas por que, Jatel, tu tá falando disso, tá? Por que, galera? Eu vou selecionar o Brasil aqui, tá? Eu não vou trocar, eu vou deixar o Brasil mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque aqui, mano, a gente tem um prêmio de simplesmente 400 milhões de moedas no primeiro lugar. Ou seja, a seleção que ficar ali em primeiro lugar, por quantidade de gols marcados, assim como foi no evento da Eurocopa, vai disputar aí 400 milhões entre todos os usuários. Ou seja, serão poucas moedas pra cada um, né? Se daquela outra vez era 800 milhões e deu, tipo, 10 moedas, imagina agora. Então, quanto mais fraca a seleção você escolher, mais chance você tem que ganhar mais moedas. Então escolha uma seleção mais fraquinha pra que ela fique 15º, 10º ali, entendeu? E aí vocês consigam dividir mais moedas para menos pessoas. E com isso fica uma quantidade de moeda maior, entendeu? Se ligou? Sacou? Aí como é que faz? Então eu vou selecionar a seleção aqui. Selecionei já. E como vocês vão ver, eu vou entrar no round 1, ó. Tá? Round 1. Entramos. E aí ele vai selecionar automaticamente aqui o meu time. Mas você pode mudar, ó. E colocar o time que você quiser. Selecionei o nível aqui, lenda, pra jogar. Porque esse primeiro desafio é contra a IA. E aí, ó. Como vocês vão ver. Selecionou jogadores completamente de todas as seleções aí. Não importa, tá? Como vocês estão vendo. E eu posso mudar, ó. Eu posso trazer o Delete pra cá, tá vendo? E posso jogar. Não tem restrição. Aí, jogou. Avançou pro próximo round. Eu não sei como é que vai ser, tá? No round 2. Eu não posso jogar ainda. Não posso entrar. Mas é time ideal ali, como vocês estão vendo. Tá vendo, ó. Ali, ó. E condições para conclusão. Só ganhar a partida, tá? Não tem ali, ó. Não tem aquela parada tipo assim. Ah, 18 jogadores de uma seleção. Não tem, tá? Eu acho que dá pra usar todos os jogadores que você tem no time, tá bom? E depois o evento de ranking ali, ó. Vai ser liberado dia 18. Então, zerou o evento 1. Você vai pro evento 2. No evento 2, te dá 50 moedinhas. Como vocês estão vendo ali, ó. Tá certo? No evento 1, a gente não tem as moedas, tá? A gente só tem GP. Ali, ó. GP e preparador, né? GP e preparador. A gente só tem GP e treino, tá? E no evento 3, não dá pra ver os prêmios ainda. Tá? Porque não tá liberado. Como vocês estão vendo, ó. A gente não consegue ver o prêmio aqui do desafio 3. Mas talvez tenha moeda também. Espero que tenha, né? Que aí vai ser bem legal. Evento aqui. O co-op, né? Que tá de volta aí o co-op. Tá? Pra gente ganhar. Alguns prêmios aqui. Evento contra a IA. A gente tem o novo evento aí do Asian Qualifiers. Esse Asian Qualifiers vai te dar aí giros grátis nas boxes que estão disponíveis. Que eu vou te mostrar daqui a pouco. Tem uma box da Indonésia. Tem uma box da China. Tem uma box da Coreia. E a gente vai ganhar giro grátis nessa box, ó. Pra gente ganhar um jogador em destaque de cada uma dessas seleções. Evento do Brasileirão. E vai te dar um giro grátis na box de destaques da semana Worldwide. Mas antes, vamos receber todos os prêmios aqui, ó, mano. Vamos receber tudo aqui. Beleza? Recebemos tudo. E agora sim, chegou a hora, né? Novas box. Chegou o pacotão aqui do Steven Gerrard. Pra quem joga no passe longo, tá? E no posto de bola, tá com 88 de entrosamento. Custando 500 moedinhas. Mas vale a pena, JL? Já falei. Pra quem joga no passe de bola. Pra quem joga no posto de bola. E pra quem joga no passe longo. Tá excelente, caras. Tá top. Tá 88 aí. Tá bacana, o Steven Gerrard, tá? E, manos, olha só. A gente tem as novas box. Inclusive, já com a temática da FIFA World Cup ali, ó. Tá vendo? É, meus amigos. E temos esses três jogadores. O Ono, o Kazaki e o Takahara, tá? A gente vai ganhar um giro grátis nela aí. Daqui a pouco a gente vai girar. A gente tem também a box da European Club Championship. Que é da Champions League. Com o McAllister, Haberts, Vlahovic, Shalhanoglu, Lukman, Durant, Chevalier, Rico Luiz, Inho Martínez, Alexander Ba e o Sima, tá? E a gente tem também a box de destaques da semana. Com o Lewandowski. Aqui, ó. Lewandowski muito brabo. Com boa finalização. Com o Lewandowski fisicamente um pouquinho mais forte. Como vocês estão vendo ali. Então, tem um Lewandowski bem top aí, né? Bukayo Saka, Valverde, Chuhan, Hetteg, Kovacic, Davi Tachili, né? Jorginho Rutter, Gazaniga, Bossagli e o Keher, tá? Temos esses jogadores aí, tá bom? Nova box também que chegou. Tá vendo? A gente, ó. Coreia, Indonésia e China. A gente vai ganhar um giro grátis em cada uma dessas boxes pra pegar um jogador grátis, tá? E provavelmente a galera vai focar no Helming Song. Já que tem a Coreia aqui, não pode faltar ele. Helming Song e ele está aí, ó. Lateral móvel, tá? E aí a galera vai focar nesse Song, né? Que o Song é sempre brabo. E aí nós temos os novos jogadores aqui de contratos selecionados. Que são os Legacy of Legends. É o LOL. São jogadores LOL aí, mano. E aí a gente tem aqui o Churran, o Francisco Conceição, o Schmeichel, o Ea, o Simeone e também o filho do Maldini, né? A gente tem ali o Daniel Maldini. E a gente tem as novas boxes também aqui de J-League, Trend All Super League e box do Brasileirão novamente. Boa Konami. Trazendo box do Brasileirão aí. Todo mês está top, hein? Rafael Waller, Arboleda, Richard Rios, Luiz Fernando, Alan Ruschel e o Lima, tá? Esses são os jogadores aí que a gente tem. Falando em nova box, novos eventos. Como vocês viram ali, tem um evento novo da Ásia em Qualifiers. E naquele evento ali, mano, já revela que a gente tem novas ligas, né? Como assim já está novas ligas? Se você vir aqui selecionar o time, vocês vão ver que na configuração de time base, agora a gente tem novas ligas. Aqui, ó, na Ásia e Oceania, a gente tem a AFC Champions League Elite e a AFC Champions League 2, tá? Essa aí. E também a gente tem aqui, ó, seleções, tá? Aqui pra escolher. Infelizmente não tem a AFC Qualifiers aqui. Não sei porquê. Tem no console. Mas aqui não tem, ó. A AFC Qualifiers, né? Mas tem as seleções. Beleza? Então a gente tem ali a AFC Champions League Elite e a AFC Champions League 2 pra selecionar. E aí a gente tem ali o nosso time do Xangai, que é onde está o Oscar, que eu já vou falar pra vocês daqui a pouco da volta do Oscar. Ao Nasser e também o time do Firmino, o Awali. E também, mano, o Roger Guedes, que está aqui no Alhaian, tá? Então todos eles estão disponíveis aqui, tá bom? Pra contratar. Então se você for aqui nos contratos, vocês vão ver que agora a gente tem esses jogadores aqui, ó. Jogadores normais. Vamos filtrar aqui. Por Liga, Azeoceania, AFC Champions League, ó. E vocês vão ver aqui, ó, que a gente vai ter alguns jogadores ali, ó. Vamos ordenar, ó. Como vocês vão ver, o Mahrez está ali, ó. Tá vendo, ó? Mahrez, o Ibanez, o Zelu, ali, ó. O Benéves. Tá vendo, ó. Todo mundo está aqui. Ó, Uribe, Otávio, Mitrovic, ó o Oscar aqui, ó. Olha o Oscar aí, o menino Oscar. Apenas 51 mil GP. E está aí o Oscar de volta pra vocês contratarem, né, mano? Brabo, Oscar. Vocês que querem contratar o Oscar aí, tá? Firmino também está por aqui. Está ali, ó, Roberto Firmino. Também está aqui o Firmino, 34 mil. Mano, o Firmino é mais barato do que o Oscar, mano. Que loucura, né, mano? E aí, ó, oficial também, Roberto Firmino. A gente também tem o Roger Jegues, tá? Está por ali também o Roger Guedes, ó. Roger Guedes aqui, 32 mil também. E está aí ele, o menino Guedes, né? Calvo Guedes, brabo demais. E está aí disponível, né? Nós também temos o novo uniforme do Coringão, tá, galera? O novo uniforme do Coringão, tanto o uniforme 1 como o uniforme 2 estão disponíveis agora, tá? E não só o do Corinthians. Está atualizado também vários uniformes. Como, por exemplo, o uniforme do PSG. Agora nós temos o time do PSG também com seu novo uniforme, né? Atualizado, tá certo? Na liga do McDonald's ali, né? A galera fica bagunçando com a liga dos Estados Unidos. E agora a liga do McDonald's é a liga francesa. E aqui, ó, vocês vão ver que a gente está com o uniforme atualizado do PSG, tanto o 1 como o 2. Esse uniforme 2 é muito bonitão, né? E a gente também tem o uniforme do Corinthians também atualizado. Além do PSG, toda a liga francesa está com seus uniformes atualizados, tá? O uniforme do Corinthians voltou aquele All Black, quer dizer, agora nós temos o All Black, né? E vocês vão poder selecionar aí o uniforme do Corinthians. Vocês vão ver aqui, ó. E vocês vão ver, mano, que o uniforme do Corinthians agora também está atualizado. Finalmente, né? Depois de muito tempo, esse All Black aí é bonitão, né, mano? Muito top esse uniforme do Corinthians. A Konami também adicionou o uniforme preto do Barcelona, pessoal. Isso mesmo. Então, aquele uniforme pretão lá do Barcelona, vocês vão poder aí utilizá-lo. O uniforme que seria o 3, né? Mas aí a Konami colocou o uniforme 2 e não. Agora o Barcelona tem 3 uniformes, né? Mas está aí disponível, tá? O terceiro uniforme aí, ó. Tá? Que é esse daí. Ela não tinha colocado o pretão, que é esse bichão aqui. Agora está disponível pra gente os 3 uniformes principais do Barcelona. Tá? Pra vocês escolherem. Nova comemoração do Tote. Sim, mano. Tem uma nova comemoração aí, tá? Eu não sei se é só o Tote que faz, mas essa comemoração que vocês estão vendo aí, ó. Ele pega o celular, tira uma selfie. E aí mostra ele meio que batendo a selfie, né, mano? Isso aí é muito top, tá? Achei bem interessante essa nova comemoração aí. Não sei se é só o Tote que faz, mas tem uma comemoração que foi com ele feita aí, né? Então, talvez seja só com o Tote mesmo, tá? Tá aí essa nova comemoração bem legal. Uma informação bacana. Novos épicos, mano. Temos uma lista com novos épicos aí, tá? Então, como vocês vão ver, a gente tem vários épicos aí que estão nessa lista, tá? E vários épicos aí que foram, digamos assim, descompactados do banco de dados, né? A gente tem uma nova versão do Xavi, Sidorff, Ambrosini, Buffon. Isso mesmo que você acabou de escutar e ver. Buffon, Stoichkov, Kaká, Iniesta, né, que já tá agora disponível. Milito, Soares. Sim, teremos o Luiz Soares épico. Neymar, Júnior. Beckham, Nesta. Luiz Figo, Vieira, Tote. Roberto Carlos Romário, Javier Zanetti. Zanetti de volta, oficialmente confirmado, tá? Albert Ferrer, Lampard, Raikha, Van Basten, Gullit, Cruyff, Gilberto Silva, Chavelon, Sadmilson, Thuram, Sef Salim e Messi. Então, vocês veem aí, Luiz Soares, Neymar e Messi. Isso mesmo, teremos o trio MSN no game. Quando? Eu não sei, mas já estão disponíveis no banco de dados. E aí, a gente tem algumas imagens aí, ó. O Neymar vai ser aquele Neymar com aquele cabelinho meio pra frente, que é o Neymar muito apelão e roubado, né? A gente vai ter também a versão do Zanetti nova aí. A galera já deu aquela descompactada nos dados. A gente vai ter também a versão do Kaká nova também, ó. A gente tem a foto da imagem do épico do Buffon, como vocês estão vendo. A gente também tem a imagem do Zanetti aqui e do Luiz Soares. Infelizmente, não consegui do Messi e do Neymar ainda, mas já tem disponível aí no banco de dados eles, tá, pessoal? Quando saírem mais imagens, eu trago pra vocês aí. Temos vários épicos aí confirmados pra chegarem no jogo e vai ser bacana demais, beleza? O trio MSN aí será uma loucura, né, mano? A galera vai cair matando em busca desses caras. Se não chegaram ainda, então guarde moedinhas, porque vai ser simplesmente insana essa box. Vamos bater nosso pênalti diário aí, tá? Vamos bater o pênalti diário aqui e a gente vai fazer um pack aí de dois giros aí na box, né? Vamos lá. Será que ele vai cair pra esse lado? O goleiro tá safadinho esse goleiro, hein, mano? Ele tá safadinho, tá pegando muito pênalti, tá? Já pegou alguns pênaltis meus aqui. Ele tá safadinho esse goleiro, tá? Então olha só, agora a gente tem a chance de pegar um drogue bar gratuito. Vamos lá, beleza? Ó, vamos nessa, tá? Vamos fazer uns girinhos aqui e a gente vai mostrar pra vocês a box de domingo, né, cara? Primeiramente, antes dos giros. Domingo chegou a nova box, uma box pra substituir a box que está disponível nesse momento, que é a National Guard. E JL, qual será essa box, mano? Mano, será uma box muito top, Spanish League Attackers, e ela vem aí com simplesmente Samuel Eto'o, com finalização fenomenal, Bojan e também o Fernando Morientes. Esses três jogadores aí, simplesmente tops, né, Bojan aí fazendo sua estreia no game, né, que prometiam ser um novo Messi e foi nada, né? E a gente tem o Morientes também, uma cartinha bem interessante, sempre vem bugadinho. E o Samuel Eto'o, bugadíssimo, né, muito rápido, centravante top demais. Esses jogadores vêm aí. Eles também vêm acompanhados de alguns bagres, né? Simplesmente alguns bagres que vêm aí, como vocês estão vendo na imagem, alguns bagres que vêm juntos, porque realmente são bagres. Jogadores ruins, que não valem a pena você botar no time. Mas algumas vezes vêm até, digamos assim, bugadinhos, né? Espero que venha algum aí bugadinho. Depois a gente vai ver a ficha assim que eles chegarem no jogo, tá? E, bom, manos, a última informação aqui que eu tenho pra vocês é a informação do update, que eu acho relevante falar. Agora não poderemos mais ficar trocando de batedor durante a partida. Ah, Jotelli, como assim do que tu tá falando? Bom, galera, lembra que no escanteio a gente podia selecionar várias vezes e ficar alterando ali o batedor? Pois bem, agora você só vai poder fazer isso uma única vez para cada falta ou escanteio que acontecer. Por exemplo, aconteceu o escanteio pro seu time. Você vem aqui selecionar e mudar o batedor. Então, coloque o batedor que você quer já de primeira, porque se você for inventar de trocar novamente, não vai mais aparecer selecionar jogador ali, ó. Tá? Tá aparecendo aqui porque aqui eu tô no treino, mas se for numa partida online, não vai mais aparecer. Então você não vai poder ficar trocando de jogador para bater a sua falta ou seu escanteio, tá? Só vai poder trocar uma vez por cada falta, escanteio ou o que acontecer aí. Tá bom? Ou lateral ou alguma coisa desse tipo. Tá certo? Então só uma vez por cada vez que acontecer uma falta ou alguma cobrança de bola parada. Tá bom? Entenderam aí? Agora vamos voltar e vamos finalmente abrir o pack aqui, fazer o pack na box, né, mano? Vamos lá, ó. Será que a gente vai tirar um épico do Japão? Vamos lá. Girei. Vem, épico japonês. Vem, vem. Deixa aí embaixo nos comentários se você tirou um épico japonês aí. É, não vem, né? Não vai vir um épico japonês nem a pau. E a gente tem 147 moedas ali, tá? E eu vou girar onde aqui, mano? Eu vou girar onde? Eu guardo essas moedas? Ó, ainda tem o drogba aqui para ver se a gente consegue. Mais um girinho. É, e veio um bagre, né? Veio um bagre ali. Westbury. Veio um bagre. Tenho 147 moedas. E eu não vou querer esses épicos japoneses, né, cara? Vamos tentar pegar aqui o Leiva, tá? Vamos tentar pegar o Leiva aqui. Vamos lá. Vem, Lewandowski. Vem, Lewandowski. Vem, Lewandowski. É, o Lewandowski, mano. Não tem para onde correr, não. Eu sou brabo, pô. Me respeita. Ó, Levan. Levanverde. Valverde. Que não é uma carta ruim, tá? O Valverde é bem interessante. Cartinha boa, tá? Depois a gente vai fazer análise aí desses packs e desses jogadores que chegaram, tá bom? Então, manos, é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido e que vocês tenham gostado. Se sair qualquer outra notícia e informação eu trago para vocês aqui no canal, então não esquece de se inscrever, tá? Tá aparecendo logo aqui em cima. E do outro lado ali, ó, vídeos anteriores romando no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.